Meus caros, e bem-vindos ao nosso Let's Play de Mountain Dunbar Band, com gatos aqui pulando em cima de mim. Onde nós esperamos a última vez? Estávamos aqui, já começamos a roubar um alien. E os Nordics estavam atacando minhas pequenas vilas malditas. Vamos na taverna. We need tropas, mas eu acho que eu já peguei as tropas que tinha aqui, não é verdade? É verdade, é verdade. Ok. Vamos lá, Minas de Garrison. Eu preciso de soldados. Vou pegar meus Sharpshooters. E meus Knights, talvez? Acho que meus Knights dão conta, né? Vou pegar todas as tropas, e vou atacar eles ali. Eles estão bem aqui em cima, e eles não estão me deixando pegar tropas, cara. Mas eu vou atrás deles. Só alcanço o desgraçado. Estou 4.8 e eles estão 4.5. Ah, eu pego, hein? Vou pegar essa aqui primeiro, o outro vai fugir, mas ok. Vem aqui, vem! Vem aqui! Vem aqui! Nilsur! Jowl Metal! Surreste a minha! Mas senhor, eu estava obedecendo ordens! Foda-se! 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 Ok, vamos lá! Mesmo esquema! Arqueiros! Eu vou pegar os arqueiros lá, mas pra cima. Então eu vou pegar aqui na frente. Caralho! Os gatos estão me atacando aqui! Ok. Eu vou pegar aqui, e o Mitrogarde mais pra frente aqui. Cadê eles? Olha lá eles lá! Olá! Frechas! Frechas all the way! Não vou acertar nunca ninguém, cara. Ah, podia acertar aquele... Eu vou lá! Fica em ordem vocês, hein? Trocando frechas. Ok. Mais pra cá, né? Certo. Cadê aquele Lorde? Olá, Lorde! Olá, Lorde! Olá, Lorde! Olá, Lorde! Olá, Lorde! Caralho! 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 Vem! 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 Vai nesse corpo! Vai! Haha! Loser! Vai! Ah, caralho! Tem Men in Arms aqui! Não é bom! Não é bom! Ai, caralho! Vai! Sai! Sai! Menin Arms! Sai! Sai! Só nos headshots! Sai! O que você está fazendo? Olá! Caralho! Nossa Senhora! Sai! Sai! Caralho! Oh, meu Deus! Vou acabar morrendo de novo, assim. Caralho, velho! Que saco! Ok, soldados! Help me! Beleza! Vou ficar aqui paradinho! É boa! Que os meus Trap Shooters dão um fim nesses desgraçados! Só sobrou 17, velho! Cavalaria ataca! Me dragarde ataca! Vai lá! Divirtam-se! Não bata em mim, por favor! Ai, caralho! Vocês, viu? E vocês, não vão, não? Por que vocês... Ahn... Tá... Cavalaria, eu prefiro que você fique montado, ok? O drogarde também, montado! Tch. Pfff? Os caras descendo! Eles decidiram que era mais inteligente! Ah, os caras fugiram! Que saco! Yaaaaaarr... Olimpíadas do... Medramar! Yaaaaaarr... Os rhodorks e os sutâneos expirou. Tá, tá. Nem você aqui. Você é meu! 4.2, 4.8. Eu ainda te alcanço. Eita! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui! Sai! Sai! Caralho! Ô, louco, cara. Vem aqui, vem! 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 Ah, ninguém quer me dar uma boa luta, né? Vamos lá! Vamos! Ha-ha! Quantos? 305. Beleza. Ah, finalmente uma luta boa. Nós e os nórdicos. Todos parem aqui. Ok. Arqueiros, ali ó. Fantaria aqui. Cavalaria, fique aqui. Me drogar na frente. Vamos lá, se organizem. Somos nós contra mil pessoas. 305, na verdade. Vamos mandar eles dar um fim nesses caras, já. Vamos ver. Ah, eu e o meu exército. Eles são tão fodos. Ainda vez que eu aperto 1, o jogo dá um pique no ovo. Ah, parados, é? Interessante. Eu só acerto alguém. Não. E assim. Não. E assim. E assim. Não. E assim. Não. Não, né? E assim, talvez. E aqui. Não. E assim. Ah, saco. Olha lá. Ah, eu ia mandar a me drogar de me seguir. Mas ela não é muito inteligente. Então, bem. Né. Vamos lá me ataquem. Qual é? A tática é minha. Vocês não podem ficar parados aí. Não recomendo. Ei. Esses caras aqui. Fica aqui. Dando fim nos caras. Sério mesmo. Aqui é esses caras com escudos, né? Esses peasants aí. Cadê o reforço dele? São vocês mesmo? Agora que eu percebi, cara. Esses jogos, eles seguem uma fórmula bem safada. Montenblade, Total Home, War. Eles seguem um certo padrão. De verdade mesmo. Questão do reforço, Questão do modo das batalhas, várias coisas. É uma fórmula que não tem o que mudar. Você só aprimora ela. Vai, eu amo você. Vai. Eu fico pensando. Se eu sou realmente o único canal do youtube brasileiro que não está fazendo GTA 5. Sou. Talvez. Sério mesmo. Tipo. A única pessoa que está realmente mantendo. As séries que estava fazendo. Caralho. Vou matar todo mundo, sério mesmo. Olha lá. Loser. Oh caralho, errei. Ai ai. Esses lords, viu? Ai, sua defensiva não está funcionando muito bem. Eu não sei onde estão os seus arqueiros, talvez. Olá. Tudo bem contigo? Alô. Ai ai. Vocês estão parados aqui, enquanto eu atiro flechas em suas cabeças. Tudo bem, não é mesmo? Eu só ganho pontos de arqueria aqui, loucamente. O Drovar matou já. Quantos que eu matei já? Matei 38 já. Foi eu tudo isso aqui. Uns Spearmans, ó. Uns Headshots. Ai. Vem aqui, vem. AINGA! Chut. Caralho. 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 Vocês tem gente, hein? Mas é só gente nuja também. Puta que pariu, né? Ok. Chega de ficar aqui. Não é uma boa tática. Me sigam, isso. Me sigam, me sigam. Recomendo totalmente que vocês me sigam. Vamos lá. Ih, minha troca. Olha lá. Isso, me sigam. Isso. Todo mundo seguindo o Black Kai. Quer Deus, me drovar. Eu falei isso mesmo? Não. Ei caia. Hum... Estômago. Oh caralho. Não! Olá pessoas! Como vão vocês? Como é que eu consigo fazer com que meus arqueiros atirem aqui? Cadê? Cadê? Olha lá meus arqueiros! Isso! Vem outra de mim! Isso! Ah, Luz! Vocês são bestas mesmo, né? Por quê? Tô prestando atenção na minha vida finalmente, tentando aqui não morrer. Ah, chega, 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 chega! Ai meu Deus! Olha lá meu cara! Isso aí, vai! Todos atirando loucamente! Caralho, tem gente! Eu ia admitir, é bastante soldado! Segura, segura, segura! Isso! A gente tem que eles cheguem aqui! Cara, eu vou cair desse jeito aqui, cara, que eu tô aqui. Deixa eu ir lá pra trás, nas minhas linhas de arqueiros. Ok, vou ficar aqui. Deixar o M-Drogate pra segurar enquanto os caras atiram, enquanto os meus queridos arqueiros fazem o trabalho sujo. Tchuuu! 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 Ai ai! Que massacre! Ah! Tem reforço chegando! Ah, tem reforço chegando! Hehe! Charge, charge! Tchuuu! Taquem à vontade! Como é que vai ser? Como será? Olá! Rolf! Me daram um oi, que legal da parte dele. So nice, so nice. Deixa eu dar um cara desses pra ganhar XP. Cara, eu ainda mato gente, cara. Ah, coitado da minha infantaria né, da charge. Vamos ver. Oh, meus caros. É, caros. Caros caros. Cena bonita, tem três negros fugindo. Provavelmente eu vou morrer agora. Um e... Morreu. Uma flecha no ar. Juhu. 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 Aê. Juhu. 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 Juhu... Juhu. 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 O que esta acontecendo aqui? Minhas caravanas. Charge to enemy! Eu vou dar todo mundo a charge. Puta, a gente nasceu na puta que pariu, né? Que legal. Todo mundo a charge. A gente vai matar esses caras mesmo? Acho que tá muito maior o número que eles, cara. 50 contra 208. Até aliados ainda, por cima. Que são os meus Peasants, provavelmente. Ai ai. Ei, Nordicos. Não pedi pra vocês me atacarem de novo. Não pedi pra vocês voltarem a ganhar com ele. Mas... Ao que tudo parece, vocês são assistentes, né? Aqui eu ataco os meus Peasants. Eu tô dando rage nas minhas villas. Toda essa porra toda. Fazer o que, não é mesmo? Mas... Eu aviso. Eu aviso. Eu sempre aviso. Eu sempre aviso. Eu sou um cara legal. Eu fico avisando. Mas não. Mas não. Erp derp. Ei, cara. Vai. Tô aqui os caras aqui. Hello. Eita porra. Já era. Vai atacar meus povos. Vai atacar meus povos. Vai. Ele fugiu. Aqui páreo. Esse cara vai andar lá para a cidade. Nada mais de ser atacado. Injustamente. Tem 122 em ele. Ah, tem mercenário. Cavalharia. Peraí. Será que tem coisa pra tratar aqui? Yes, there is! Great, great! Vocês upem, please. Vocês também. Vou colocar meus tropas upados. Meus sharpshooters, meus hoskels. Vocês que não estão upados, fiquem comigo ainda. Vamos para The Torven! Hello! Herbderb! Ah! Eu não sei, talvez um animal, talvez... Hum! Hum! Olha o seu linguajar, seu mero... Bêbado. Mero bêbado. Herb, não ouse falar assim... Com o seu... Ei, que não te acerta! Vem que vem! Vem que vem! Cala essa boca! Cala a boca! Para! Jamais fale assim... Novamente... Com o seu... Ei! Hum! Hum! Ha! Trouxa! Trouxa! Ah! Tocaram com meus punhos! Ah! Isso quer ser foda! Ai ai! Pega Nordic Sword! Nordic Sword! 124! Uou! Ok! Ok! Quantos temos aqui? Ah! Temos um jogo bugado, pelo jeito! 415! Ah! Deixar assim! Vai! O resto eu arranjo! Ah! Hum! Tá! Vamos então fingir que vamos fazer alguma coisa para ver se aquilo não arruma... Ah! Um sabre pesado! Ah! Não! É Two-Handed isso aqui! Verdade! Heavy Bastet Sword! My lord! Quero usar Heavy Bastet Sword! Ah! Tirando a minha armadura de peito! Tudo é muito bom! My horse! Comida eu já comprei! Comprei uma salsicha! Hum! O que é essa porjeria? Ah! Cada dia... Que passa acho que renova a minha tower, velho! Minha tower, velho! Então nesse caso... Deixa eu me inspirar! As caravanas! Wtf! A gente tem que carregar outro mundo, daí eu posso sair, né? Não sei o que é isso! Wtf! Huh! Ok! Tá! Quem acabou? Todo mundo, pô! Ai meu Deus do céu! Ah! Dá-me seguir os skills! Assim que o spam sair daqui! Trainer! Oh! Pode Trainer! Colocar mais inteligente! Colocar em Surgery! Ah! E colocar em Arqueria! Agora Jeremus! Jeremus! Mais inteligência! Trainer 6! Surgery! E Wood Streetman! Pra vocês se curarem mais rápido que você! E Arqueria! Pronto! Não! 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 Deixa eu falar! Deixa eu falar! Não! Meu Deus! Não é meu problema! Hallelujah! Não! Vai ter que levar! Tá forte aqui! Fazer Essengy Boot Leg원! 하겠습니다! á Joel Ha!... Ah! Você usa Crossball? Oh crap! Interigência! Trainer! Tá! Trainer tá lá... Tá bem! Surgery! Antes o Render está aqui. Valfrentes. Ah meu caro, comando seus dias. Exército da salvação aqui. Crosbow? Crosbow que seja então. Artimaner. Mais inteligente, todo mundo é cabeçudo no meu. Surgery alto pra caralho. Crosbow alto. Ninguém mais morre no meu, nas minhas batalhas. Fica mais perco o soldado. Surgery, trainer já está no máximo. Surgery. Você usa um arco maior que você. Yup, yup, yup. Lezalit. Então Lezalit, como está a tua vida? Tudo bem, hein? O Midrovara segundo aqui. Filhos de Midrovara. O cara é meu clone, cara. Ok. Surgery. E... Crosbow. Quero trocar essa roupa dele, que essa roupa dele não é muito massa, né? Ok. Yup. Deixa eu esperar mais um dia, pra ver se eu consigo contratar mais soldado na taverna. Mais soldados em Zitavan. Temos... Mais gente upando. Meu, cara, se escampando muito rápido. Meu Deus. Ah, é o Trainer. Absurdo o que a gente tem. Ah, Surgery. E você usa provavelmente um crossbow, certo? Agora já não sei. Ah. Ok. Tinha mais alguém que tinha upado. Ah, o Borcha. Borcha. Ah, Borcha. O que você me faz aqui? Ahn... Archeria. Nevermind. Tem vários contes e babalack, então eu vou... Vai ficar carregando os povos comigo, que eles atrapalham a minha velocidade. Então... Fiquem aí. Vamos ver se em Zitavan temos mais soldados. Ah, Heartblades. Hello, Heartblades. 105, uau. Ok. Ótimo. Mais um dia. Vamos esperar. Quero encher... Quero deixar só... Que porra é essa? Ah, tá. Não. Fosse meu. Eu vou ser um cara infame agora. Vamos. Vou ser um rei temido. Midrothar será um rei temido. Ahn... Dreams no longer on the side. Mil avisos. Porque... Claro. Atacar as ilas do Caio é o que é mais importante, certo? Certo. Os Kindles of Valks não respondeu a provocação do rei dos nórdicos, o Klingravitz. Sofreu uma perda e sobe belicada os objetos. Ahn... Ele ficou com moral baixa porque ele não retrucou os nórdicos. Os nórdicos que foram lá e deram uma cutucada nos caras. Ainda não temos tropas? Só um Ranger Valker e um Traveler. Ok, eu espero. Será que eles parecem gostar tanto de ficar mexendo na minha vila? Uh, caralho. Só os porra loucas aqui comigo. Ahn... Mas eu vou ganhar esse jogo rapidão. Nossa... Tá vendo, daqui a pouco. Mas que dó, vai acabar uma hora, né? Vou tomar o mundo. Vou ter que arranjar uma esposa e... Não, o rei Zila. Da Retire. Do my adventure. Mas eu vou... Quando terminar o Monster Blade, o Warband, eu vou jogar o With Fire and Sword. Que é o depois... Ou Napoleonic Wars. Tô relaxa. Tem mais uns mil vídeos ainda pela frente. É sério. No mínimo. Mais Fire Blades? Eu amo e ele. Não é mer... Ué? Vocês tem muita cara de... Quantos que foram? Ninja Garrison. Missionary Horseman. Eu vou upar vocês. Vão lá. Ok. Eu upo vocês. Não tem nada meu não. Vamos esperar um dia quando XP ganhamos. 22 mil e... Katrin upo. Olá, Katrin. Não perguntei como vai ser o dia? Como vai ser o dia? Como vai ser o dia? Mais inteligência. Mais um de Trainer. Vou. Surgery. E você usa... Isso pra mim parece um arco. É um arco. Você já tem pões de arqueria porque você tem um arco. E vocês viraram um Mercenário Cavalier. Uhu. Mais um pouco. Acho que dá pra deixar uns 350 aqui. Acho que ninguém faz seed aqui não. Olha aí via. Beleza. Recrutar Voluntários. Espera aí. Vamos lá. Vamos criar uma escola aqui. Recrutar Voluntários. Heverine já se recuperou das tragédias já. Mais 27 Rolex. Pô. Cara. Vamos ver se... Do mar. Como é que tá do mar? Olha mesmo. Vou construir uma escola aqui também. Recrutar Voluntários. Iepesh. Como estamos em Iepesh? Recrutar. Mas qual também? Por que vai ser burro no meu reino? Eu me importo. Me levaram à prova. Ahn... Tá. Tô fodido em minha cidade né? Tô uma merda. Acabei de sair daí velho. Eita aqui. Ahn... Ahn... Você acha legal né? Atacar a vida dos outros. Não. Não é não. Não é não, João. Mas olha só. Isso pode. Cara, sai daqui cara. Eu vou upar vocês para... 64. Crossbowmen. Termite dois ó. Tem dois, ó. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 29, 40, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 25, 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 26, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 29, 25, 25, 27, 29, 25, 27, 28, 29, 25, 27, 29, 29, 25, 20, 25, 25, 25, 27, 30t. 30. Tentão. Regis Spearman. Dei! Capaz eu não consegui pegarei. Surrender ou die. Eu mando. Me mando. Ah, são 49? Ok. Arqueiros? Não. Cavalaria e Midrogard. O resto fica aí. Beleza? Beleza. Vamos ver se a gente tá contra. Cadê eles? Olha eles aqui. Hello, gente! Isso aí. Oi, todo mundo. Matança rola solta. Olha os caras aqui. Olá, arqueiros. Vamos compartilhar informações sobre nossa profissão de arqueiro. Olá. Esse escudo de barros tem? Não quero levantar um escudo do reino de Midrogard? É mais justo. Eu sou justo. Todas minhas vilas tem escolas. Quando eu estou em guerra com alguém, eu não fico atacando as vilas deles pra mostrar que eu tenho poder. Eu vou lá e mato todo mundo. Não das vilas, dos lardos, ok? Ok, ganhamos. Ah, é realmente a chave pra jogar Mountain Blade é ter tropas de qualidade. Putz, já peguei você já. Caralho. Diz que dá. Fica tentando tacar minhas vilas. Quê? Suno? What the f... Wow. Ok. Eu não tava nem ligado. Really? Really? Ahn. Os caras tomaram o suno de mim, velho. Bem, eu sei qual que vai ser o objetivo desse episódio mesmo, então... Oh, carai, viu? Ah, bom. Não tinha garrison suficiente na porra da cidade. Mas será que eles me enchem o saco agora? Sente e quatro? Ok. Vocês desculpam alguma coisa? Acho que não, né? Não. Fiquem aí, então vai. Ahn... Chapshooters... Eu quero meus... Eu quero meus Huskulls. Eu quero meus Knights. Pronto. Ok, quantos que temos aqui? Ahn... Nossa Senhora, tem muita gente aqui. Ah, tô cheio de soldados já. O que eu tenho aqui? Os Huskulls... Knights, né? Eu quero testar umas tropas, então vou pôr meus Knights aqui. Vamos ver. Não, peraí. Ahn, vou pôr meus... Ahn... Ok, ahn... 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 Eu não posso pôr... Ahn... Onde que é minha... Que dão? Sergeant Sergeant? Sergeant Sergeant? Se castelo é dos... Ahn, enfim. Castelo é em território... Oh, look. Olha, Lord Drigum... Beleza. Trampa pra mim, véi. Lord Cébulo, eu vi o seu cabelo. Cabelo muito bonito. E a sua... Acertou? Vamos pegar minha língua. Sim, aceitou. Olá, Cláudia. Cláudia. Hum... Ahn... Eu quero dar no castelo, vai. Ahn, vamos lá. Todos os castelos já estão com tropas, então vou dar pra alguém, vai. Ai, meu Deus do céu. Lord Drigum. Drigum e Cebula. Ah, são novos tropas. Verdade, são novos. Drigum e Cebula, né? Drigum. 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 Drigum e Cebula. Cadê Cebula? Cadê Cebula? Ah, tá. Tem que dar... Cadê Cebula? Lord Cebula. Lord Cebula. Ahn... Drigum. E o Cebula? Cebula, Cebula, Cebula. Cebula. São lords novos. Então... Vou dar a Etroscope pra alguém. Sei lá o que que é. Vou dar a Duma pra Xavle. Cebula. E a Bexper Belir. Ok, acho que todo mundo tem suas cidadezinhas. Todo mundo feliz. Todo mundo tenta, quarenta. Tá bom, né? Ahnão. Vamos lá. Resgatar o sumo. Onde eles sejam, cara? Ok, vamos pensar. Vamos numa Siege. Contra nórdicos. Então... Knights? Não. Fiquem aí. E deem os Heartblades. Isso. Heartblades ou Huskulls, hein? Rodex Primer, né? Espera só um pouquinho. Vamos upar um pouquinho então. Cara... Realmente, cara. Os Rodex nem tão mais mexendo comigo direito. Os Nordics tão muito chatos, cara. Puta, que pariu. Foto de paz, né? Os Rodex tão me atacando sim, olha lá. Deixa eu me upar um pouquinho. Minhas tropas lá. Aham, 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 aham. Quanto dinheiro eu tenho? 700. Caralho. Ah, isso que dá ficar dando tropa pra... Isso que dá ficar dando castelo. E quando eu finalmente tenho... Dinheiro pra comprar tropa, pra equipar tudo... Os caras, eu não... Não posso, porque eu já fiquei dando minhas... Cidades pros meus Lords. E eles não sabem treinar. Eles não sabem encher... Cidades com boas tropas. Hello! Olá, o Rodex. Olá, o Rodex. Tudo bem? Caralho, o cara tá grilado, hein? Beleza, tchau, mano. Ah, não. Parece um filme mudo engraçado. Digu, 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 digu. Vamos lá. Peraí. Eu tenho que prestar mais atenção. Não, não. Reports... Notes. Ah, ok, eu não consigo ver Preciso ver se não tem nenhuma cidade em Minha Underside, cara Vou pegar isso direito, cara Ok, todos os capitais tem 500 e pouco, né Cara, quer suno? Pode ficar, ok? Não me importa Ou eu vou tomar suno de volta Cadê a razão da treta, não é? Teria um movimento inteligente fazer isso? Você não vai atacar 500 com... Você vai? Pfff... Vai que pariu, viu? Ah, tá Ah, meus amigos, isso aqui Everybody charge Desfode a militia Ah, do meu colega Ai 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 Everyone charge Minha vantagem é 4 Ai ai Minhas tropas, viu? Ok, eu vou ignorar suno por enquanto pensando bem Se bem que eu perdi altas tropas lá, hein? Eu vou tomar outra capital da vida ali Para mim Ah, pode ser até arqueiro Mas isso não ajuda muito quando você tem um monte de cavalaria subindo em cima dos seus arqueiros De qualquer modo Você está morto Você está morto 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 Mas essa em específico não dá Ó, vocês querem mesmo? Vem aqui, vem Você nem ia vir não? Vem cutucando, hein? Hello Não consigo acertar vocês, eu sou o mesmo Eu vou morrer Eu vou morrer Para de ir atrás dessa árvore Lá é dessa árvore Morreu? Viu? Que? Vocês estão melhor aqui ultimamente, hein? Sete Cadê esses sete soldados? Hello Eu vou morrer Ah, o último soldado... Yes 福 Jumpe a roda Hurr Hurr Eu te congredito Você é o meu prisioneiro, f*** Isso Esse cara já me odeia, né? Tudo faz Vai pra ele, vai Vai apodrecer lá em ele Que merdrias Daqui a pouco os Norticos nem tem mais Lords Que passando? Ai 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 Não, 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 não. Todos os jogadores! Meu amigo ia perder, cara. Meu Lord. Ele ia falar meu amigo ia perder tão... Tão jogos indigamente, né? Ah, meu amigo ali, meu personagem amigo. Por que eu não tenho amigos? Um monte de peasants. Ah, meu Deus do céu, vocês, viu? Não, eu deveria sentir vergonha do meu Lord, que ia perder pra isso. Treina umas tropas, mas que saco! Sabe o que é engraçado? Nesse jogo você não tem obrigatoriedade de jogar como um rei louco da cabeça. Você pode ser um Lord pro resto da sua vida. Ou você pode simplesmente, tipo, ser um mercador. Vendeira, mercadorias. Sabe? Juntar dinheiro. Ter uns guardas, sabe? Poupar o trade das suas medroguardas, sabe? Isso é muito engraçado. Imagina, jogar como um mercador? Eu vou ver se eu faço isso depois. Não tinha nada pra fazer. Vou casar, me aposentar, virar um re-aposentado. Eu vou casar, me aposentar. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara fugiu? O que aconteceu? Velho, vem aqui, vem aqui. Porra. O que está acontecendo? Você está velho? Vem aqui, vem! Saco! Você vai onde vai? Para de atacar minhas tropas. Ah, eu vou eliminar esses Rolex, cara, é verdade. Aí eu foco nos Lorde. Os Lorde que já não tem nem Lorde direito. É sério, não tem Lorde nenhum. Eu podia me livrar daqueles Lorde que ficam me enchendo o saco lá e eu poderia... Não, não, é verdade. Porque quando eu elimino uma facção, é que nem os Lorde do Swad. Eles ficaram, tipo, encroscados, apodrecendo as minhas células lá para sempre. Eu posso pegar eles e simplesmente ficar... Como é que fala? É... passeando com eles, para eles fugirem de uma vez. Olha lá. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa, esse Lorde aqui. Não vai nada. Nunca consegue. Até que eles dão uma luta boa, até, os Lordes. Mas com esses 15 soldados que vocês mandam aqui... 20, 30, sei lá. Não rola, cara, não rola. Eu não ando com 20 soldados, eu ando com 200. Pockete. E quem está se perguntando como é que eu tenho tanto dinheiro? Ah, eu quero usar esse shit. Não, não. Presta atenção no vídeo anterior passado, vocês verem que antes mesmo de começar a guerra com qualquer pessoa, eu fui inteligente. Eu pensei na minha economia. Então eu fui em cada capital, fiz torneios em cada capital para ganhar reconhecimento na capital, para poder abrir um empreendimento. Abrir um empreendimento que dá mais dinheiro, que é a Darkworks, em cada capital. Isso me deu uma renda mais ou menos de 60 mil denars. Toda semana. Então eu estou garantido, economicamente. Mesmo se estiver em seed, em guerra, eu consigo continuar ganhando dinheiro. Então... Para não ter essa preocupação, porque em guerra, faltar dinheiro é uma merda hein cara. Eu tenho mais dinheiro do que eu posso gastar, tá ligado? Ok, menos um Lorde. Para de ficar mexando o saco aí. Shopshooters. Aham, aham. Ok, faltam meus veteranos. Tenho... Sargeants. É, eu queria testar os Sargeants. Será que eles são bons em seed? Tenho... só 25 Shopshooters? Ah tá, vai ter 35 aqui também que vai upar. Ok. Mais um dia eu vou pra sono. Vamos ver. Oh oh, rapaz. Mais um dia. Não! He he. Deixa eu ver a taverna aqui. Tem mais soldados para eu contratar. Mais mercenário cavaleiro. Mas eu não preciso agora não. De verdade, não preciso. Ok, vamos lá. Por que eu vou atrás disso? Deixa, deixa, cara. Vamos ir para a Jekala. Vamos lá para a Jekala. Jekala! 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 Sai daqui! Vamos ver a Jekala. Qual é a situação de Jekala? 400. Wow! Ia ser uma luta tensa. Olha lá! A audiência acabou. Vai embora. Tá, falou. Os Vegas dos Kanatas. Porra! Tá feio. Os caras juntaram correndo para cá. Vamos ver Veloka. Ninguém me ataca. Ninguém tem coragem. Ah, Veloka. É, Veloka está melhor. E Oxcox. Mas Oxcox é dos nórdicos, né? Não era dos Wallens, na verdade. Veloka está de boa, hein? Vamos para Oxcox. Vamos ver o que é ele lá. Vamos ver Oxcox. É, mesma coisa. Esses mini castelos aqui. Vamos para... Tem esses castelos aqui. Almera Castle. Cara, Almera é terrível, cara! Será que tem gente lá, então? Vamos lá, então. Ah, mas na verdade eu acho que vou ter que cortar o vídeo. Ah, vou cortar o vídeo. Mas vou continuar gravando. Eu acho. Eu sou... Aí, ó. Grunwalder Castle. Aí eu coloco minha Garrison e já fecho, já. É, né? É. É o que eu presumo, né? Eu volto correndo para ele. Volto para cá. Coloco mais saudades. É. É. Virem aí o que vocês têm que virar. 26 Sgt. 60 Sharpshooters. 50 Huskulls. É. 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 Eu vou dividir o vídeo aqui. Ver vocês no próximo vídeo de Mountain Blade Warband. Espero que vocês estejam gostando. E até mais. E tchau.